O programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre Direito Penal Informático. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Eu sou Aurinei Brito, professor, advogado, criminal. Estarei com vocês durante esta semana para falarmos sobre um ramo novo do Direito Penal. Pesquisas novas estão sendo lançadas nessa área, que é a área de Direito Penal Informático. Durante a semana, falaremos sobre vários tópicos. Passaremos sobre uma abordagem sociológica sobre o tema, a questão da história, a questão da sociologia, da filosofia que envolve essa área, a questão dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Informático. São novos crimes que estão acontecendo na nossa sociedade, novas vítimas que passam por problemas relacionados ao uso da internet. Nós falaremos, então, dos autores desses crimes, quem são os hackers, os crackers. Além disso, falaremos um pouco sobre quais os principais crimes que acontecem dentro dessa questão da informática. Falaremos sobre crimes contra criança e adolescente e as principais normas penais que estão regulamentando a matéria atualmente no Brasil e na legislação comparada. Certo? Então, iniciando o tema, é importante que se faça uma análise com relação a, principalmente, sobre a sociedade que vivemos hoje. É preciso que todos entendam o que a internet trouxe para nós como benefícios, mas também o que a internet apresenta como riscos sociais. Alguns sociólogos têm apresentado essa nova questão com várias nomenclaturas. Sociólogos brasileiros e sociólogos estrangeiros já falam em sociedade da informação, falam em modernidade, pós-modernidade, sociedade do risco. São vários nomes que se apresentam. Mas o que é importante que se saiba? Que a nossa sociedade hoje evoluiu, mudou. As transformações trouxeram novos contatos sociais. A globalização expandiu os mercados, a comunicação. E a internet incrementou todo esse sistema. Então, essa é a primeira análise que deve ser feita. E, principalmente, com relação à intervenção da internet no incremento das zonas criminógenas. Na ampliação dos crimes, na ampliação da vitimização. Novas questões sociais surgiram, novos contatos sociais surgiram. Muitos benefícios nasceram, mas também novos riscos foram verificados. Então, nesse primeiro momento, é importante que se tenha consciência do contexto social em que nós vivemos. Quando nós falamos em sociedade da informação, que é um conceito que eu gosto muito de usar, vindo do espanhol Manuel Castells, ele fala que hoje a sociedade, a informação, além de ser fonte de conhecimento e de riqueza, é também fonte de poder. Então, quem tem o poder de gerenciar a informação, toma conta de um poder planetário, como afirmou Zaffaroni. Toma conta de um poder que pode mudar, que pode transformar todas as relações políticas, sociais e econômicas de um país. Tem mais um conceito que eu posso trazer para vocês, do polonês Zygmunt Bauman, que ele fala na modernidade líquida, ele fala dos efeitos colaterais da modernidade líquida. E isso tudo para mostrar que essa questão toda da modernidade trouxe influências negativas para a sociedade. E é preciso que nós saibamos lidar com toda essa questão. Então, nesse primeiro momento, essas são as questões iniciais que precisamos definir. Alguns fatores devem ser observados como primordiais para a questão dos crimes praticados pela internet. Com esse incremento da internet, das novas tecnologias da informação, as redes sociais passaram a ser a forma predileta de comunicação entre as pessoas. O barateamento das novas e dos computadores baixaram. As pessoas passaram a usar ainda mais o internet bank. As empresas, os bancos, os governos, todos vivem independente da internet. Então, se o número de usuários aumentou, é evidente que o número de vítimas também vai aumentar. Se o acesso à internet não for acompanhado de um cuidado, principalmente das vítimas. Nós vamos falar muito ainda sobre essa questão do comportamento das vítimas na internet. Então, quando a gente fala em bancos, por exemplo, não é possível mais que uma instituição financeira consiga sobreviver numa sociedade como a nossa sem uma conexão com a internet, sem ter um sistema informatizado. E hoje, os usuários, os smartphones, o internet banking, tudo isso facilita a nossa vida. E como eu falei agora há pouco, assim como essas tecnologias nos facilitaram a vida, essas questões também nos trazem riscos. Então, essa sociedade conectada hoje é um contexto que deve ser observado primeiramente antes de falarmos sobre a questão da tecnologia. Uma questão importante sobre isso é que a internet modificou, inclusive, as organizações criminosas. Os criminosos deixaram de praticar crimes fisicamente, migraram para a internet, pela questão da facilidade no cometimento de crimes pela internet. É muito comum, inclusive, hoje, ter notícias de organizações internacionais que praticam os crimes através da internet, migraram de um sistema físico para um sistema global facilitado pela internet. Foi noticiado, inclusive, em 2009, pela polícia suíça, a prisão de alguns autores de crimes pela internet relacionados à pedofilia. Muito se falou sobre a pedofilia na internet, certo que pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença classificada no CID-10, sobre o número F65.4. Então, é uma tecnia, inclusive, utilizar o termo pedofilia para definir crimes nesse sentido contra a criança e adolescente. É a divulgação de pornografia pela internet, quando quer se falar, ou o estupro de vulnerável e assim por diante. Então, nesse caso, o que se verificou foi que algumas pessoas estavam envolvidas na comercialização de imagens sexuais envolvendo crianças e adolescentes pela internet. Foram presas mais de 2.200 pessoas, foram identificadas como participantes desse esquema, foram presas muitas pessoas, e eles estavam em um esquema que envolvia mais de 78 países. E isso, estou citando como um exemplo aqui a pornografia infantil, mas é evidente que hoje o tráfico de drogas, o tráfico de órgãos, são todas questões que podem ser verificadas assim a nível global. Inclusive, tem uma vertente da internet que é ainda pouco estudada, e um pouco misteriosa e obscura, chamada Deep Web. Se fala muito que a internet hoje, o que se vê de superficial é isso que nós acessamos. No Google, acessamos nos sites, nos sites de busca, os nossos e-mails, a internet que se usa, as redes sociais. É uma internet superficial, a Surface Web. É a internet de iniciantes. Mas, inclusive, quando se pesquisa Deep Web na internet, se percebe que a imagem que se usa é um iceberg, onde a ponta do iceberg está exposta é a internet simples, e a internet profunda, a Deep Web, é a internet obscura. E lá no submundo da internet, no obscurantismo da internet, estão escondidas as principais mazelas. Quando se pesquisa, por exemplo, essa questão da Deep Web, se encontra, sim, uma dificuldade muito grande da polícia, inclusive da polícia norte-americana, em identificar esses usuários, em identificar de onde partem essas ofensas aos bens jurídicos protegidos. E aí, nesse caso, a gente já fala de tráfico de pessoas, inclusive, tem umas coisas horríveis na Deep Web. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, assassinatos por encomenda. É uma zona da internet que eu não recomendo que se entre, mas é interessante para quem precisa pesquisar. Então, gente, é preciso que, diante desses fatos, que se tenha uma noção dessa questão da globalização, da globalização na sociedade, da modernização, do incremento dessas novas tecnologias, e como isso influencia no direito. E essa é a grande questão agora. Se o direito é o espelho da sociedade, nós vamos precisar editar nossas leis, criar nossas normas, para acompanhar esses relacionamentos, para regulamentar essas relações. Então, a dificuldade é muito grande por um motivo. A sociedade é dinâmica. A aceleração do crescimento é muito maior do que a da edição das normas. Então, essa é a nossa grande preocupação, para que nós possamos continuar as investigações jurídicas e tentar fazer as adaptações necessárias para essas questões. E agora, quando nós falamos em aumento dos crimes nesse sentido, e não só dos crimes praticados pela internet, mas de uma mudança social que alterou todo um contexto criminológico, nós temos que pensar também em acompanhar essas questões para proteger os nossos bens jurídicos. Por isso que as questões legislativas, hoje, estão tão debatidas na área penal. A violência tem aumentado no trânsito, a violência tem aumentado contra as mulheres, a violência tem aumentado contra os idosos, contra o meio ambiente, com as questões digitais. Isso tudo nos preocupa, isso tudo tem movimentado o judiciário, tem aumentado o legislativo, na verdade, para se buscar uma tutela para essa questão desses novos bens jurídicos. Parece que já há uma pergunta sobre o tema. Vamos já liberar? Expansando o direito penal é efeito da modernidade? Essa questão da expansão do direito penal, uma teoria apresentada pelo espanhol Silva Sanchez, é exatamente isso que eu falei agora há pouco. Quando ele fala em expansão do direito penal, ele fala exatamente na inflação legislativa penal, no crescimento do direito penal para proteger certas demandas, sejam elas novas, sejam elas ressignificadas dentro de um contexto social. Mas a preocupação do Silva Sanchez é exatamente que essa expansão do direito penal não tem uma solução efetiva dentro do direito penal. Ela traz algumas questões paliativas. Então, trazendo agora para o nosso contexto, é exatamente o que tem acontecido no Brasil. A gente percebe que a criação de novas leis penais, o enrijecimento de penas já existentes, é uma realidade nossa. E isso é preocupante, porque se sabe que o direito penal não tem um efeito mágico, ele não tem um efeito pedagógico, nem é essa a sua missão. Então, trazer o direito penal como panaceia primária para a resolução dos nossos problemas diários é muito complicado e pode, inclusive, tirar a legitimidade do direito penal nessas questões. E aí, como eu posso esclarecer isso melhor como exemplos? O tratamento das questões, novas questões sociais, elas devem ser vistas de modo que deixemos o direito penal como verdadeiramente ele deve ficar, como última raça, como última alternativa. Então, esses problemas sociais, eles devem ser analisados para serem resolvidos de outras formas, por outros meios. A gente sabe que há as instâncias de controle social, a família, a igreja, a escola, e aí entra o Estado, e aí entra o direito para a proteção desses bens jurídicos. Só que, quando entra o direito, deve-se pensar na entrada do direito como um todo, ainda não no direito penal. Há o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, que nós falaremos um pouco mais sobre isso hoje. mas, para adiantar, o direito penal deve ser deixado por último. Só depois que todos os outros ramos do direito forem analisados, forem chamados, e forem declarados insuficientes para a proteção do bem jurídico penal, é que o direito penal deve ser chamado. Isso não está acontecendo. Está acontecendo exatamente o contrário. O direito penal tem sido chamado como primeira via, como primeira alternativa para a resolução de alguns conflitos. E é evidente que, como essas mudanças sociais que estão acontecendo agora, outras já ocorreram, e vai continuar assim o tempo todo. É aquela dinâmica da sociedade que eu falei agora há pouco. Então, hoje, como funciona a questão? Surge uma questão intolerante, surge um impacto, uma relação desagradável na nossa sociedade, já se inclui o direito penal para a proteção daquele valor. E aí, chama o direito penal, irigece a pena, criam novos crimes, e aí por diante. E isso cria uma inflação legislativa penal. Aumenta-se o número de leis penais, aumenta-se o número de crimes, aumenta-se as penas já existentes, e é isso que o Silva Sanz chamou de expansão do direito penal. Então, quando perguntaram agora há pouco se a expansão do direito penal é um efeito da modernidade, sim, é um efeito da modernidade, sim. Essas mudanças todas que ocorreram, inclusive por questões ambientais, a questão do aquecimento global, da globalização econômica, todas essas questões estão trazendo problemas para a gente que parecem ser solução. E a única solução que se pensa hoje é na utilização do direito penal. E isso está trazendo graves problemas para a gente. Está trazendo graves problemas para o judiciário, está trazendo graves problemas para o legislativo, porque muitas dessas questões chegam sem o devido estudo político-criminal, por exemplo, da questão, e aí se vê uma desnecessidade, se vê inclusive inconstitucionalidades na edição dessas normas. Há algumas questões novas que estão surgindo. E aí eu posso citar como um exemplo para vocês, hoje a homofobia. A homofobia é uma questão que tem gerado muita polêmica sobre o tratamento de homossexuais, um tratamento preconceituoso. É uma questão de certa intolerância social para alguns, mas já estão falando em criminalizar a conduta de ofensa homossexual. É não que não seja relevante socialmente ou relevante penalmente, mas é uma preocupação que pode ser resolvida com outros ramos do direito. Isso, como eu falei agora há pouco, muda. Pode ser que daqui a algum tempo isso seja realmente relevante penalmente, como um dia o adultério já foi. Nós vivemos, o Código Penal de 1940, viviam numa sociedade onde a traição, o adultério no casamento era algo criminalmente relevante. Então, existia um crime, existia uma pena para isso. E com o passar do tempo, hoje, essa questão já não é mais necessária, não é mais merecedora de tutela penal. É um crime que já foi revogado. Então, é isso tudo que deve ser pensado a respeito disso. Outra questão que pode ser levada em consideração nesse ponto, o bullying. O bullying é uma preocupação nossa. Inclusive, nós falamos sobre isso nos nossos livros, vamos falar depois a respeito disso. O bullying, uma questão de violência, uma questão de violência moral, física, contra a pessoa, seja ela adulta, adolescente ou uma criança, tem sido estudada, tem sido analisada sob o ponto de vista de uma criminalização. Já temos o projeto de lei do Código Penal, que já está verificando isso, e aí são questões que devem ser analisadas. Os crimes praticados pela internet, nós tínhamos várias questões que estavam sendo estudadas, tínhamos vários projetos de lei que estavam sendo estudados, mas aí o que aconteceu? Houve o caso da Carolina Dicma, que todo mundo conhece, foram expostas fotos, imagens dela que foram retiradas do computador pessoal dela, foram expostas na internet, e aí surgiu a ênfase legislativa, a ênfase social para se criminalizar essa conduta, uma conduta que já estávamos esperando há um tempo. Então, é esse mais ou menos o sentido que está sendo dado a essas questões, especialmente quando se falam nos grupos. O Silva Sanches, quando ele fala da expansão do direito penal, ele fala nos gestores atípicos da moralidade. São grupos que se formam em busca de uma resposta estatal. Quando a gente fala nessas mudanças sociais, é importante que se diga que esse contexto nos influencia a buscar no Estado soluções para os nossos problemas novos, para os novos problemas, os novos conflitos. E aí o Silva Sanches chama de gestores atípicos da moralidade pública, os grupos que se formam para cobrar organizadamente do Estado essa resposta. Fala, Estado, nós estamos com um problema novo, é preciso uma solução nova. Então, aumenta a pena, criminaliza a conduta para que o problema seja resolvido. A grande pergunta é, será que com a criminalização de uma conduta, será que com o enrijecimento de uma pena, aquela conduta deixa de existir? Todos nós sabemos que não. E é essa a preocupação. Criar muitas leis, enrijecer muitas penas, sem que isso traga um efeito social para a nossa sociedade. Na verdade, o que se tem buscado é um efeito simbólico. Por isso que se fala hoje num direito penal simbólico. O legislativo, ele tem acabado deixando de lado um pouco o que realmente importa para a nossa sociedade para trabalhar com questões que parecem ser interessantes para a nossa sociedade. Então, deixa-se fazer o que é necessário para se fazer o que parece ser bom para a nossa sociedade. Então, a expansão do direito penal, a criação de novas leis, essa influência toda que nós provocamos no legislativo, no legislador, no Estado, são questões que devem ser observadas nesse primeiro momento. E aí, a característica da sociedade muda também. A característica dos contatos mudam também. Antes, nós falávamos em contatos diretos, em contatos físicos. Hoje, nós falamos em contatos virtuais, em comunidades virtuais. E isso tudo tem gerado muita polêmica também. porque, inclusive, a própria proteção dessas questões tem sido relativizada. Os contatos pessoais que antes, as ofensas, na verdade, que antes eram físicas, eram corporais, como, por exemplo, uma ofensa à vida, uma ofensa ao patrimônio, uma ofensa à sua honra, que eram questões mais simples, um furto, uma lesão corporal, um homicídio. Hoje, nós temos questões que são globais, tudo provocado por esse novo modelo social. No nosso livro, nós chamamos isso de transindividualidade global. Uma característica de um bem jurídico transindividual global, ele pode trazer muita dificuldade no momento da proteção, porque não é algo que hoje nós falamos ser específico de uma comunidade, ser específico de um Estado. É algo que pertence a todo o planeta, a todo o planeta de uma forma coletiva e de uma forma que deve ser protegida também uniformemente e universalmente. Então, dentro dessa problemática, nós temos colocado a cooperação internacional como um grande princípio. pouco se tem falado sobre isso. Nós estamos preocupados, muito preocupados, com nossa mudança legislativa atual, nossa mudança legislativa local, na verdade, e, como aconteceu agora com o marco civil na internet, mas essa questão deve ser tratada de uma forma geral, de uma forma global. Inclusive, já foi dito que problemas globais devem ser resolvidos com atitudes globais. Então, essa transindividualidade global tem gerado muita polêmica no momento da proteção do bem jurídico. Porque, como eu vou criar uma legislação penal, como eu vou criar um crime para proteger um bem jurídico que pertence ao mundo inteiro? É o problema do meio ambiente, não é um problema só das questões informáticas. Na verdade, quando se fala, quando se vê na história, na filosofia do direito penal, o livro Era dos Direitos de Bobbio, quando ele retrata as gerações do direito, ele fala dos direitos de primeira geração, de segunda geração e terceira geração, nos de terceira geração ele coloca os bens jurídicos difusos e coletivos, como bens de terceira geração. Então, essa problemática que eu falei agora da supraindividualidade e da transindividualidade global é característica de alguns desses bens coletivos e difusos. o meio ambiente um pouco diferente porque pode ser ainda tratado de uma forma local. Apesar de estarmos falando do planeta, da existência do planeta, da abertura da camada de ozônio que se abrir muito, toda a vida humana na Terra se extingue, é um problema planetário, mas deve ser cuidado também por questões começando em casa, começando no bairro, começando na cidade e aí isso se expande para o mundo inteiro. Quando falamos na internet já é um pouco diferente, porque um problema que afeta o que eu crio no ambiente aqui pode ser até punido pela legislação local porque gera um efeito local. A minha conduta é praticada em Brasília e o efeito é gerado em Brasília. quando falamos num contexto de internet, isso muda, porque a conduta pode ser praticada num país e o efeito ser provocado, ser gerado em outro país. Eu posso pegar e acessar um sistema na Rússia para provocar uma lesão no Brasil e isso aí já envolve dois países. Então, é uma questão que modifica um pouco a nossa dogmática clássica jurídica, principalmente do direito penal, porque no direito penal nós falamos, por exemplo, em lesividade como princípio para a existência de um crime. Só há crime quando há lesão ou ameaça concreta de lesão ao bem jurídico. Como constatar a lesividade num crime praticado pela internet, por exemplo, nesse sentido que eu falei agora há pouco, de transindividualidade global? Nós teríamos que misturar soberanias dos países, misturar várias outras questões para que essa punição fosse efetivada. Então, essa característica também deslegitima um pouco, pelo menos aparentemente, nós ainda voltaremos nesse tema durante a semana, para analisarmos especificamente todos esses pontos da dogmática penal. O que a gente precisa entender hoje, nessa parte introdutória, é a questão sociológica. Nós precisamos entender hoje que a questão social é diferente e isso tem gerado problemas, tem gerado polêmicas, quando nós utilizamos o direito para essa proteção. Então, toda essa questão sociológica inicial, ela pode servir de princípios para o direito penal informático, quando nós formos falar em fontes do direito penal informático, da criação legislativa, da proteção desses bens, da investigação criminal, tudo isso deve ser percebido dentro de um contexto relativizador, dentro de um contexto onde nada está como era antes, dentro de um contexto onde as pessoas mudaram, onde as relações entre as pessoas mudaram e aí tudo fica um pouco diferente. Agora, vamos chamar a segunda pergunta. Qual o papel da mídia nesse contexto de criminalização? Muito bem, essa questão da mídia é interessantíssima porque há uma influência, há uma influência da mídia em toda essa questão. quando falamos agora há pouco de expansão do direito penal, nós falamos da questão da inflação legislativa, mas falamos de questões que realmente existem, nós falamos de novos contatos sociais que geram novos valores e que esses novos valores precisam ser protegidos pelo direito e que se tem utilizado o direito penal como primeira via. mas aí quando se fala da mídia tudo muda, tudo se altera porque a mídia ela entra também como um fator incrementador dentro desse sistema de criação legislativa, dentro desse sistema de inflação legislativa. Sabemos da necessidade, mas temos que analisar de uma forma concentrada, analisar de uma forma cuidadosa, estudando a política criminal, estudando, analisando o contexto social para que se crie a norma com efetividade, para que não se crie uma norma desnecessária ou uma norma que não vai ser útil. Como é que funciona essa questão da influência da mídia no direito penal? Já falamos de toda a questão da sociedade da informação, do gerenciamento da informação de quem tem o poder de manipulação, de gerenciamento da informação. Isso tudo vocês já podem conseguir entender como a coisa funciona. Se a informação hoje é fonte de poder, além de ser fonte de conhecimento e de riqueza, quem tem o poder de gerenciar a informação tem um poder muito grande. E aí, nós, sem falar ainda dos meios de comunicação de massa, apenas do sistema como um todo, nós podemos dizer que esse sistema quando nos apresenta uma informação é muito fácil acreditar naquilo tudo. E aí, juntando com aquela ideia de gestores atípicos da moralidade que eu falei agora há pouco, de todos nós somos um pouco, principalmente hoje com as redes sociais, quando verificamos uma questão polêmica, quando verificamos uma questão que nos abala sentimentalmente, o que nós fazemos na nossa rede social? Vamos lá e colocamos a nossa opinião. Vamos lá e participamos de um movimento organizado por pessoas que a gente não conhece ou até mesmo organizamos um movimento. Durante esse período da Copa, até julho do ano passado, quando isso iniciou, nós vimos muito a manifestação da população, vimos muito isso com muita vontade, o povo participando das questões públicas para tentar mudar um pouco o que está posto em todos os sentidos. Mas é preciso que a gente saiba que quando uma questão é noticiada, a gente precisa saber o que tem por trás disso tudo. Sempre há alguma coisa por trás. Quando a gente fala da internet, da economia do gratuito, onde tudo é grátis, eu tenho meu e-mail, minha rede social, posso me comunicar de uma forma gratuita, no WhatsApp, nos meus grupos de rede social, no Facebook, no Twitter, tudo sem pagar nada, só pago a internet e hoje pago um mínimo disso pelo meu celular ou pelo meu tablet, etc. Tenho uma facilidade muito grande nessa comunicação e nessa participação. Tenho condições de participar muito fácil desse movimento. Mas sempre há um motivo, sempre há algo que nos impulsiona. então, geralmente, uma notícia na TV que se ouve num jornal ou que se lê num jornal ou que se vê na internet já, surgiu a ideia e todos vão lá e compartilham e curtem e emitem suas opiniões a respeito. Mas é preciso ter muita calma com relação a isso. Há uma questão por trás disso que a gente precisa analisar cientificamente. A mídia, hoje, ela tem influenciado o direito penal? Sim. Como é que a gente prova isso? A prova disso são que novas leis estão sendo criadas depois de que fatos são noticiados. Acabei, agora há pouco, de citar o caso da Carolina Dicma. Nós acompanhamos essa questão informática desde 1999, de projetos de lei que de 1999 vinham tramitando. Várias vezes foram para a pauta para julgamento e nada disso andava, nada acontecia, ninguém conseguia fazer nada a respeito. Mas aí, o que precisava? Precisávamos de um fato. Precisávamos de um fato que gerasse o medo, a preocupação na sociedade para que aquilo ali fosse apresentado cinematograficamente para o povo para convencê-los de que é necessário a criação de uma lei penal para punir a invasão de sistema computacional. E aí, fantasiaram o caso da Carolina Dicma, expuseram aquilo ali de modo que todos, inclusive os que têm conhecimento de internet, ficaram com medo de utilizar os computadores. Aquilo aterrorizou a população. E aí, todos nós estávamos convencidos num certo momento de que era, sim, necessária a criação da nova lei. Só que esse é um exemplo que eu falei agora há pouco, mas que vários, muitos outros casos podem ser citados. E aqui, rapidamente, eu vou citar para vocês. A lei de crimes hediondos surgiu de um fato como esse. A lei de tortura surgiu de um fato como esse. A inclusão do homicídio como crime hediondo surgiu como um fato como esse. Lembram da morte do garoto João Hélio, que foi arrastado no Rio de Janeiro por bandidos. Aquilo ali influenciou a alteração da lei de crimes hediondos para modificar a questão da progressão de regime, porque estava declarado incondicional e ninguém poderia progredir de regime em crime hediondo. Depois passou a progredir com um sexto da pena. E aí, ficou injusto. Para quem praticava crime comum, progredia com um sexto da pena e quem praticava crime hediondo também progredia com um sexto da pena. E aí, essa situação foi modificada depois da morte daquele garoto. A mídia falou e os legisladores falaram. Bom, o assassino do João Hélio não pode progredir de regime com um sexto da pena. Isso vai ser injusto. Vamos modificar a lei. E aí, modificaram a lei. Botaram a progressão de regime três quintos e dois quintos. Três quintos para quem é primário e dois quintos para quem é primário e três quintos para quem é reincidente. Eles esqueceram apenas do princípio da irretroatividade da lei penal. Modificaram a lei para punir pessoas que já haviam cometido crime. A lei não retroage e eles acabaram progredindo com um sexto da pena. Enfim, o que se deve ter cuidado é com essa influência que isso tem provocado para modificação da legislação. E aqui eu tenho alguns autores para citar para vocês. como, por exemplo, o professor Zaffaroni, argentino, que apresentou essa questão com uma expressão alemã que ele colocou na obra dele, Direito Penal Brasileiro, e ele chama isso de sistema Völkis. E é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Ele diz que a mídia transforma os fatos, cria um discurso, comercializa esse discurso, um parlamentar compra esse discurso, compra, entre aspas, adota esse discurso para si, para se promover pessoalmente, e deixa de fazer algo concreto para a sociedade, algo que realmente vale para a sociedade, para fazer algo que aparentemente é bom para a sociedade, e aí ele se promove, e aí ele ganha voto com isso. Então, isso pode servir para esses casos todos que eu falei agora? Pode, pode servir sim. Toda essa questão que eu falei da criação de novas leis nesse sentido, na criação de leis penais novas depois do clamor público provocado por um fato, pode ser efeito dessa questão. A tradução para Völkis seria populista, mas como já há essa expressão populismo dentro do direito, dentro do vernáculo, dentro da língua portuguesa, ele acabou usando o popularesco para traduzir o Völkis, mas o professor Luiz Flávio Gomes, pelo contrário, usou mesmo o populismo, até para ligar o movimento social de busca pelos seus direitos, as pessoas se unirem para buscar os seus direitos, só que ele usou o populismo penal, lançou a obra o populismo penal nesse sentido, exatamente para provar isso que eu acabei de falar, provar que essa influência da mídia na população gera um aumento legislativo, gera aquele efeito expansionista que nós falamos agora há pouco. O filósofo norte-americano Noam Chomsky fala isso com muita propriedade no livro Piratas e Imperadores, só que ele fala, além de uma questão mundial de terrorismo e principalmente nos Estados Unidos, ele fala dessa questão da mídia, de como a mídia consegue formar, ele chama de fábrica de consensos, de como a mídia consegue provocar o medo na população para buscar a legitimação de um ato legislativo ou de um ato do executivo. Então, ele usa a declaração de uma guerra, um bombardeio, mas, na nossa realidade, que não deixa de ser um bombardeio com relação a, por exemplo, uma pessoa que é acusada de um determinado crime, todos nós, a mídia e todos nós juntos vamos atacar aquela pessoa, cada um com a sua arma, a televisão com a dela, o rádio com a dela e nós com as nossas redes sociais. Isso tudo gerando todo um problema em cima de uma pessoa, de um fato, que gera uma preocupação, gera um medo, gera um trauma na população, e aí a gente pode chamar isso de terrorismo, para que se busque uma solução. E qual é a solução dada? É a criação de uma nova lei penal, é o enrijecimento de uma lei penal já existente. Um exemplo disso, agora, um outro exemplo disso, a questão da redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, ela é uma questão que está sendo debatida agora, no momento, muito polêmica, alguns dizem que pode, outros dizem que não pode, e muitos querem. Quem são os muitos que querem? Nós. Nós, população em geral, porque eu particularmente sou contra, mas isso não vem ao caso no momento. Mas como é que isso está acontecendo? A mídia tem exposto vários fatos praticados por crianças e adolescentes, crimes bárbaros praticados por eles, e isso gera um medo maior na população. E aí a pergunta, será que esses crimes não aconteciam, eles estão acontecendo agora com mais frequência? a população que está desatenta a esse fato, ela pode até parecer, pode até concluir, julgar que isso está descontrolado agora, que esses crimes agora estão acontecendo com mais frequência, que realmente o Estado precisa apresentar uma solução. Lembra que eu falei agora há pouco dos gestores atípicos da moralidade? Nós vamos nos transformar num nesse exato momento. Por quê? porque nós estamos aterrorizados. E aí nós vamos, Estado cria aí a lei, modifica, faça o que der para fazer, mas vamos punir esse povo, não podemos deixar esses garotos assassinos, estupradores, assaltantes, assoltas na nossa cidade. Então, esse é o efeito que isso tudo provoca em nós. Esse é o efeito volquís, esse é o populismo penal, isso tudo provocado pela influência da mídia. Então, a mídia influencia e influencia muito nesse sistema, e principalmente porque nós damos credibilidade a tudo. É importante que se tenha uma análise crítica de toda essa situação, uma análise, uma vigilância do conteúdo, do conhecimento do que está sendo exposto. É o que a gente chama de vigilância epistêmica, controlar, filtrar todo aquele conteúdo. Informação não é conhecimento. Informação nós temos muito, mas se nós filtrarmos essas informações, se nós filtrarmos isso tudo, analisarmos dentro de um contexto, percebermos o que há por trás disso tudo, é possível que a gente consiga tirar uma boa extração dessa notícia que nos foi passada. é por isso que alguns autores hoje, dentro da sociologia também, chamam esse momento não de sociedade da informação, mas chamam de sociedade da desinformação, de tanto lixo e ruído solto por aí, redes sociais, blogs, podcasts, microblogs, etc., que é o nosso acesso a muitas informações sem veracidade, sem credibilidade nenhuma e informações que nós acreditamos num primeiro momento, geram um prejuízo muito grande para todos nós, geram um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Por isso que hoje tem aumentado muito o número de casos de linchamentos, nós temos visto por aí, houve aquela morte de uma mulher que foi espancada depois de ter sido publicada uma imagem sua numa rede social como uma possível criminosa, uma pessoa que sequestrava crianças, enfim. Por que que isso aconteceu? Porque nós tivemos a informação, a informação foi publicada, ela passou um dia ou dois dias, se eu não me engano, na rede social e aí aquilo ali viralizou na internet. O que que significa isso? ela se expandiu de uma forma descontrolada, hoje isso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp acontece muito rápido e aí quando essa mulher ela foi encontrada o que aconteceu com ela? Ela foi linchada, ela foi morta porque nós fizemos um julgamento antecipado disso tudo, né? Então se aquilo ali pudesse influenciar e aí na verdade hoje muita gente está convencida disso e perguntar para o Estado, Estado, vamos decretar pena de morte para essas pessoas, para esses assassinos, vamos explodir um presídio porque aquelas pessoas não merecem viver, isso tudo se for feita uma pesquisa essa questão, essa resposta vai ser dada por muitos entrevistados porque é uma realidade essa hipnose feita pela mídia. Tem mais uma pergunta, vamos para a terceira pergunta. É necessário a criação de um novo ramo do direito? Essas novidades sociológicas, essas mudanças, como nós falamos, tem gerado grande preocupação, né? Tem gerado polêmicas com relação à legitimidade do direito de proteger. Aquela questão da transindividualidade global, por exemplo, que nós analisaremos com mais cuidado. São vários fatores que têm nos levado a pensar a respeito disso, né? O direito, ele é único, ele é uno, né? Deve ser chamado, sim, para proteger esses novos valores que estão sendo, que estão surgindo. O direito penal existe como ferramenta de controle social, de modo coercitivo, de modo violento. E tem atendido demandas nesse sentido, mas ainda há algo que falta a respeito disso. Por isso que surge essa ideia de que será que é necessário mesmo a criação de um novo ramo, um direito penal informático, um direito informático. Quando nós falamos em direito penal informático, nós tratamos isso como uma área de pesquisa, não como um ramo, um novo ramo do direito, né? Alguns já consideram um novo ramo do direito. Direito informático, por exemplo, direito digital, né? Como um novo ramo do direito. Pode surgir dentro de uma vertente acadêmica, dentro de uma pesquisa. Mas sempre o direito digital, o direito informático, ele vai estar relacionado a alguma área. Se é uma violação do consumidor, uma ofensa à honra, pode ser um crime, uma indenização, vai para o direito civil, direito tributário, etc. Então, inclusive, nós discutimos sobre isso, do direito na sociedade da informação. Nós temos uma formação nessa área, direito da sociedade da informação. E aí, direito da sociedade da informação ou direito na sociedade da informação? Quando nós falamos em direito na sociedade da informação, é essa reação, essa reação do direito a essas novas tendências sociais. Como o direito reage a isso tudo? nós explicamos aqui que há uma mudança legislativa, há uma tentativa de adaptação, etc. Mas o direito da sociedade da informação seria um direito novo, um novo ramo do direito? O Hasselme apresentou para essas questões novas dentro do direito penal, que fogem daquela dinâmica da dogmática clássica do direito penal, ele apresentou o direito de intervenção, que seria um novo ramo dentro do direito alemão, específico para essas novas demandas, para essas demandas modernas, no sentido de que aproveitaria a parte punitiva do direito penal com a relativização e a celeridade de outros ramos como o direito administrativo. Então, unindo isso tudo, fugiríamos um pouco da parte principiológica que vedaria o acesso à punição de algumas condutas novas, como, por exemplo, aquelas que são imateriais, que são difusas, que não tem como nós avaliarmos a materialidade do crime e também com relação a outras questões modernas, que necessitam de uma punição imediata. E aqui é importante que se fale sobre isso, porque as nossas demandas sociais deixaram de ser meramente reparatórias, como é a dogmática clássica do direito penal, e passaram a ser inibitórias. nós temos necessidades agora de evitar que esses danos aconteçam, de evitar que práticas como essas sejam feitas, como, por exemplo, a postagem da minha imagem me atribuindo algo que eu não fiz. Isso, só de ter sido feito, já vai gerar um prejuízo enorme para mim. Então, a gente precisa evitar isso e tirar isso o mais rápido possível. E o direito penal não tem essa característica. o direito penal punha a conduta depois que o fato aconteceu. Ele tem um efeito preventivo, mas ele tem um efeito preventivo secundário. O efeito primário mesmo é de reprimir condutas intoleráveis. Depois que mata é que surge o direito penal. Depois que estupra, que rouba é que o direito penal entra. Então, essas questões precisam ser analisadas, até vamos analisar durante a semana, sobre como proteger de forma eficaz essas questões. mas eu não acredito que seja necessária a criação de um novo ramo do direito. Basta, sim, a adaptação do direito penal, do direito civil para essas novas questões digitais, essas novas questões virtuais. Então, durante essa nossa primeira aula, nós fizemos uma abordagem sociológica sobre toda a questão envolvendo a informática, a modernização, o uso da máquina, a popularização das redes sociais, o barateamento dos computadores, isso tudo apresentando como fatores para o incremento dessa problemática da criminalidade informática, questões relacionadas ao expansionismo penal, o que significa e como isso é provocado pela modernidade e nós explicamos que dessas novas relações surgem novos contatos, novos valores que mudam e há necessidade de proteção, sendo que o problema surge quando usam o direito penal como primeira alternativa para a punição desses crimes, dessas novas condutas. São condutas que muito bem poderiam ser protegidas por outros ramos do direito. E aí, quando se fala em mídia, um pouco mais polêmico fica o tema por conta das necessidades que existem, mas que são colocadas de modo diferente, com interesses financeiros por trás, com interesses pessoais por trás, e isso tudo tira o foco do bem comum, isso tudo tira o foco do bem da nossa sociedade, da nossa coletividade. Então, o alerta foi para que haja uma vigilância, se haja um controle da informação, um filtro pessoal de cada informação, uma preocupação com os pré-julgamentos, para que a gente não faça os pré-julgamentos com relação aos fatos que a gente vê, não acredite nos primeiros fatos que a gente vê pela internet, e com relação à criação de um novo ramo do direito, falamos sobre a desnecessidade nesse primeiro momento, mas que uma adaptação deve ser estudada com muita calma, sem interferência externa, é um estudo que devemos pegar a criminologia, a política criminal, o direito penal, todos os ramos do direito juntos, para que sejam estudados os fatos, para que sejam estudadas as necessidades, e que seja apresentada a melhor resposta para a sociedade, visando sempre o bem comum, não criando normas com relação a interesses pessoais, patrimoniais ou individuais, certo? Essa foi então nossa primeira aula sobre direito penal informático, nós continuaremos na próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. www.tvjustiça.jus.br